Nós sabemos que um católico não pode ser e nem apoiar o comunismo, pois a Santa Igreja já se manifestou sobre isso. Mas o que fazer com relação a grandes lojas de departamentos em que os donos apoiam um partido comunista como o PT, por exemplo? Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Bem, você já percebeu que vem treta por aí, não é mesmo? Então já curte esse vídeo e fica comigo até o final. Nós estamos divulgando um link de uma loja virtual que a cada compra realizada, ela paga pra gente uma pequena comissão. A isso é chamado o programa de afiliados. Afiliado é alguém que se cadastra pra divulgar os produtos daquela loja, né? Então, se conseguir efetuar alguma venda por aquele link específico, recebe uma pequena comissão. E você consegue saber de qual loja eu estou falando abrindo aqui o box de informações e ler a descrição desse vídeo. Na verdade, já faz muito tempo que o Raimann fez esse cadastro. Só que ele estava até um pouco esquecido, né? A gente quase não falava mais dele pros nossos amigos. Então, numa das nossas lives, a gente falou e passou o link, né? E desde então, nós temos divulgado para os nossos seguidores, para que vocês façam sempre uma pesquisa, né? E vejam se determinado produto que esteja precisando aí na sua casa está com preço bom, né? Comprando nessa loja, através do nosso link, nós recebemos uma comissão. E isso nos ajuda muito, né? E isso a gente fala pra vocês o tempo todo, na verdade, não é mesmo? Enquanto nós estamos falando, está aparecendo na tela as mensagens de apoio, pedindo um valor de Pix, né? E sempre a gente faz esse apelo de ajuda, não é mesmo? Então, esse programa aí de afiliação é mais uma forma de nos ajudar, né? Porque se você vai comprar uma cama nova, por exemplo, ou um eletrodoméstico, ainda nos ajuda financeiramente, né? Com uma pequena comissão. Mas, e toda história sempre tem um mas, não é mesmo? Aí vem a treta. Nós recebemos várias mensagens, né? Questionando sobre nós estarmos divulgando. Essa loja aí, né? Sendo que a dona dessa grande rede de lojas já declarou publicamente apoiar o candidato molusco aí de nove dedos, né? E ainda estar alinhada com as diretrizes do PT. Bem, nesse caso então, teve um seguidor que nos perguntou, no seu comentário, se nós, católicos, não estaríamos apoiando o comunismo. Bem, eu preciso dizer que no fundo, eu até achei pertinente esse comentário, né? Porque certamente a gente pode tirar várias reflexões aqui deste caso. Como, por exemplo, aconteceu com a nossa família mesmo. Ao descobrirmos que a Netflix apoia e financia o aborto. Nós éramos assinantes da Netflix e quando nós descobrimos isso, o Heiman cancelou no mesmo dia. E ainda justificou lá, né? O motivo na caixinha disponível que ele estava cancelando porque a Netflix apoia o aborto. E nós não podemos compactuar com essa iniciativa, né? Agora, uma coisa é você cancelar a assinatura virtual de um streaming de filmes pela internet. A outra é você deixar de comprar numa loja física produtos de necessidade da sua família, né? Como eletrodomésticos, por exemplo. Percebam que nós não conseguiríamos de jeito nenhum mapear todos os donos de lojas que são afiliados, né? Ou que apoiam o comunismo. Porque, na verdade, muitos deles nem divulgam esse tipo de informação. Então, você nem sabe se aquele açougue que você compra a sua carne ali no seu bairro é de um comunista. Assim como você também não tem como saber se o seu Zé ali da vendinha da esquina também, né? Que você também precisa comprar alguma coisa lá eventualmente, né? Se ele apoia o comunismo ou algum partido que apoie o comunismo. Não tem como, né gente? E nós sabemos que em alguns casos é bastante evidente, né? O posicionamento político do dono da loja ou de determinada loja, né? Ou empresa. Como é o caso da Havan, não é mesmo? A gente sabe. Mas nem sempre é assim tão evidente. Então, o que vai ser? Você vai entrar em uma loja e antes de comprar qualquer coisa, você vai até o gerente, pede pra falar com o dono, né? Sei lá o que. E já pergunta. Por acaso o senhor vota no PT? Ou o senhor apoia o regime comunista? Não, né gente? Por favor. Não tem como. Isso é impraticável. Não tem como fazer, né? E se nós começarmos a questionar esse tipo de informação, nós vamos enlouquecer. Essa que é a verdade. Ou então nós vamos viver numa ilha, né? Numa ilha deserta, lá numa cabana, no meio do nada, no meio do mato, então, sem comprar mais nada, apenas comendo o que nós plantarmos e viver sem energia elétrica, sem água encanada. Só assim mesmo, né? Eu entendo, gente, ser justo o boicote, por exemplo, daquele banco que financiou uma exposição LGXYZ, arco-íris, que inclusive vilipendiou a fé católica. Por falar em vilipêndio, nós temos um vídeo aqui no canal chamado Vilipêndio Religioso É Crime, e eu vou colocar o link pra esse vídeo aqui em cima nos cards e também na descrição do vídeo, caso você ainda não tenha assistido, você pode conferir que tá muito legal, ok? Gente, eu entendo que ninguém pode fazer nada contra o que a sua consciência manda, né? Então, cada um é livre para escolher comprar onde bem entender. E sim entender que o melhor é boicotar determinada loja, que o faça. Mas isso não quer dizer que por causa de uma ou outra declaração do dono dessa loja, nada mais presta, né? E que você não deva de jeito nenhum comprar lá, nem passar na frente da loja, nem entrar lá para fazer pesquisa de preço. Até mesmo porque não se tem nenhuma prova, né? De como é esse apoio, se é apenas no discurso ou também financeiro, enfim. E como eu falei anteriormente, existem muitas pessoas, donos de loja ou que ocupam altos cargos aí de empresas, né? Que são vermelhos por debaixo da máscara, não tem como você saber. Portanto, eu acredito que nós devemos analisar com cuidado cada caso, viu? Guardar as devidas proporções. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. Amém. Colabore com o nosso canal, deixando o seu like aqui para a gente, não custa nada, não é mesmo? E agora você já sabe também que pode fazer suas compras online pelo nosso link, né? E também nos ajudar nesse caso. Compartilhe esse vídeo com mais amigos, com a sua família e nos ajude a evangelizar. E me fala o que você achou desse vídeo, hein? Comenta aqui embaixo se você concorda com o que eu falei, ou se você pensa diferente também. Vamos conversar sobre isso, tá ok? No sábado que vem, tem uma nova reflexão aqui no quadro, de frente com Frau Reimann. E você não vai querer perder, não é mesmo? Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se agora. Já clica ali no inscrever-se e clica também no sininho para receber todas as nossas atualizações. Nós temos vídeos diários aqui no canal, sempre ao meio-dia. E colabore também com o nosso apostolado, enviando um pix para nós, de qualquer valor. Pois o pouco com Deus é muito. E nos siga nas nossas redes sociais, os links para todas elas estão aqui na descrição desse vídeo. Salve Maria!